Esse é o Coringa dos Paredões, bato da pregadeira. Na favela toca quem? Toca ele, a Leidesmar Cedês. Tá ligado? Dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo, não tô recusando O problema não é você O ensinio de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Pra pessoa querer me usar Além de Smart CDs Um som que bate mais que um lutador de UFC Dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo, não tô recusando O problema não é você Não ensinou de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Nunca pensou a te ver em meu lugar